para tudo criatura de vida e solta o sol vai isso lá em cima isso aí e isso olha olha gente deixa eu contar pra vocês até o sabiá tá dançando aqui ó vai abaixando vai abaixando pode abaixar a criatura de vida quarta-feira 2 de fevereiro 13 horas e 30 minutos já estamos ao vivo aqui na tela da band e obviamente pelas nossas redes sociais pelo youtube e pelo facebook também tá bom hoje nós vamos falar novamente presta bem atenção novamente sobre a importância da vacinação contra a covide 19 por isso estou recebendo dois profissionais olha só da saúde a suelen silva que é uma pediatra e um pneumologista que enfim infantil e que é júlio ferenzini não é isso o nome 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 é é isso italiano o que que é italiano olha pena que não trouxe uma pizza pra gente né gente eu vou te contar olha só participe tira suas dúvidas pelo nosso número que está aparecendo na sua tela joga aí fazendo o favor ó 998 28 70 70 é o telefone direto aqui da nossa produção obviamente tem recadinho gente tem 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 recadinho tem algum aniversário olha só e o primeiro recado de hoje olha tomando um drink gente olha se beber não dirijo hein presta bem atenção hein é o gilmar da cidade de três rios rios boa tarde tá aí seu programa é top vejo todas as tardes abraço muito obrigado viu gilmar tem a cidade de três rios também que eu gosto por demais de passar por aí dá uma voltinha base quando eu vou para juiz fora o belo horizonte eu sempre passei para fazer umas comprinhas deixa eu ver tem mais aí ele as costas da cidade de tatiaia boa tarde tá aí sempre ligado em você abraço no seu corpo ai que delícia amei hashtag tá aí uma hora já sabe que continua a campanha não para gente vai batendo na tecla de hashtag tá aí uma hora para a gente ter mais 30 minutos para fazer o fervo aqui 30 minutos é muito pouquinho passa rápido tem mais aí tem mais recado tem a debora dos santos da cidade de barra mansa boa tarde meu querido minha enteada esteve aqui em casa e adorou o seu programa ela gostaria de saber se ele passa em paraibuna são josé dos campos beijos ou meu amor são josé dos campos já é banda de vale porque ela já faz parte de são paulo eu começo ali na divisa de tatiaia pra cá mas ela pode me assistir pelo facebook ou então pelas redes sociais lá no youtube também tá bom um beijo 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 obrigado pela 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 consideração tá bom débora ó tem a zelda da cidade de barra do piraí boa tarde tá aí seu programa muito bom todo dia eu adianto almoço para almoçar na hora do seu programa que você prospere muito mais você é um ser iluminado te amo me sentir uma light agora toda vez que fala que eu sou um ser iluminado me sinto uma light entendeu beijo 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 ai delícia obrigado e tenha um bom almoço aí com tá aí para todos tá bom tem mais aí gente aniversário hoje dessa delícia delícia aqui ó bárbara souza gente presta atenção eu vou chegar aqui pertinho foca aí foca aí fazendo favor você tá vendo essa beleza dessa menina que está aqui na tela então gente ó puxou o tio fazer o que posso fazer nada por você meu amor delícia delícia bárbara beijo 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 estou chegando aí tabirito quero bolo quero churrasco quero tudo hein já pode ficar sabendo tá bom é minha sobrinha essa delícia aí beijo no coração saúde sem limite tá bom tem mais o que hoje gente olha só a bahia está em festa hoje viu é isso mesmo ó dia de amundiá eles estão lá comemorando fazendo um fervo acontecer e eu separei um videozinho para comemorar esse dia tão tão delícia que essa senhora que faz o equilíbrio de todas as cabeças do ser humano isso independente de crença e credo de todos vocês um beijo beijo a todos os filhos e filhas de manjar roda o vídeo e depois eu vou para o intervalo roda aí fazendo favor vai abracei o mar abracei o mar abracei o mar abracei o mar na lua cheia abracei abracei o mar 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 Cantou pra o mar, conversou com o mar, e o dia sorriu Uma dúzia de rosas cheio de alfazema, presentes eu fui levar Nada pedi, entreguei ao mar Nada pedi, me molhei Intervalo rapidinho, nós já estamos de volta a contar aí para todos com um recado para você Que planeja fazer um grande fervo com seus amigos, mas ainda não pode Olha a Covid, hein? Aí enquanto isso você aproveita os melhores preços da Bumfogos Pirotecnia Que é uma explosão de emoção e cores? Lógico que sim Tem fogos para todas as faixas etárias? Tem, presta atenção Infantil, juvenil e adulto Show Pirotecnia para todos os eventos com profissionais totalmente capacitados E tem mais um grande detalhe Ela é representante exclusivo da Fogos Caruaru, que também é uma emoção e cores Agora você pensa que acabou? Não, você está enganado Porque você que gosta de praticar um esporte Tem uma linha completa para pesca e camping lá também Passa lá para conferir, criatura Rodovia Lúcio Meira, bairro Boa Vista, na cidade de Barra Mansa Anota o número 3349-9659 Ou pelo famoso WhatsApp, que é o 98823-5560 Bumfogos Pirotecnia e o fervo acontece aqui Tá bom? Vamos de entrevista então? Vamos, vamos de entrevista porque, como eu disse, a Covid não foi embora Ainda tem uma variante, complicado isso Boa tarde, Suelen Boa tarde Primeira vez aqui na minha tela, não é isso? Primeira vez Olha, eu juro também, primeira vez, seja bem-vindo Obrigado pelo convite Obrigado por terem aceito o convite da gente aqui Vamos trabalhar? Vamos Qual a importância da vacina Covid nas crianças E qual o motivo dos pais estarem com esse desespero Com esse medo de aplicar a vacina nas crianças Porque, o que foi? Não foi designada a elas aí, não pode? Como é que é isso? Como fica isso? Também queria saber o motivo do desespero aí para eles vacinarem A vacina da Covid é uma vacina segura, uma vacina eficaz Foi feito na dose específica para as crianças Então, não tem o porquê deles estarem com medo Eu acredito que eles estejam com medo por conta das notícias falsas Que a gente recebe hoje em dia Fake news, né? Fake news A gente recebe muita coisa no WhatsApp Sem ter fundamento nenhum E a gente precisa se basear em evidência científica Perguntar para o pediatra Perguntar para o médico que confia Sobre a segurança das vacinas E a importância da vacina é que ela vai diminuir o número de infecções Ela vai diminuir o número de internações em crianças Vai diminuir o número de mortalidade também Então, assim, a vacina a gente precisa dela E as famílias têm que entender Deixa eu pular aqui já de uma vez aqui Porque o homem é o especialista no pulmão Nós vamos falar com ele aqui Mas soubemos É tudo muito confuso, né? E não muito explicado Por isso que a gente traz bons profissionais aqui no programa Para a gente fazer essa bela explicação Há casos que, às vezes, mesmo pessoas com a terceira dose Acabou contraindo e vira óbito Mas isso é porque a pessoa já teria uma certa idade Ou uma imunidade muito baixa? Tem alguma ligação? Existe relação, sim, Taíbe Bom, a vacina, a gente sabe que existe uma condição de imunosenessência Relacionada à vacinação Então, depois que você vacina Existe um tempo hábil E daí o motivo da gente estar tendo que ter doses de reforço É com relação à proteção desses pacientes A gente teve, no início, uma ideia de que Com o advento da vacina a gente ia ter uma carta de alforria Ia ficar livre da máscara E não foi bem assim que aconteceu Mas como a Suelen bem colocou O objetivo maior da vacina foi conseguido Que foi diminuir os casos graves E diminuir a necessidade de hospitalização desses pacientes Mas aí, sabendo disso, a população voltou para a rua Sim Foi um grande erro Com certeza, com certeza A gente foi antes da hora, né? O governo do estado do Rio já estava tentando avaliar a possibilidade do retorno do carnaval Isso foi repensado Foi, foi repensado Com relação a essa situação Justamente por advento da Omicron Que tem aí uma capacidade de transmissão maior E daí o cuidado Já que você tocou agora na Omicron Vamos lá A Pfizer parece que ela está tendo agora uma grande valia em cima dessa variante Isso também é uma verdade ou não? Na verdade, o que acontece? A Omicron, por ela ter inúmeras mutações na proteína Spike Que é aquele espetinho do vírus A proteína Spike nada mais é do que o cartão de identidade do vírus É essa proteína que faz com que o organismo do paciente que teve a doença E o organismo do paciente que teve a vacinação identifique o vírus quando ele vier novamente a se encontrar com ele Com essas mutações, a vacina e o paciente que já teve imunidade adquirida pela doença Acaba tendo uma menor proteção quando ele se encontra novamente com o vírus O que tem de vantagem da vacina da Pfizer com relação a essa nova variante É que a vacina da Pfizer, como ela é feita em vitro Ela é, dentre as plataformas de vacinação, a que a gente consegue fazer, fabricar vacinas com mais rapidez Em grande escala, digamos assim Exatamente, agora em final de janeiro eles já incorporaram a variante Omicron Para ser utilizada na vacina da Pfizer em Israel, no maior hospital de Israel Que é o Hospital Sheba em Jerusalém Então eles já vão começar a fazer esses testes com a variante Omicron Dentro da composição da vacina da Pfizer Poderia, poderia ter lá atrás já aplicado essas vacinas nas crianças ou não? Também foi uma falha, foi um deslize, digamos assim Para a gente aplicar as vacinas nas crianças, a gente precisa ter todos os estudos Todas as fases dos estudos das vacinas corretamente Para a gente garantir que é seguro E aí assim a gente vacinar as crianças E também no início da pandemia a gente já via que as crianças faziam menos forma grave As crianças internavam menos, as crianças morriam menos Então isso deu uma tranquilidade para a gente vacinar maiores adultos Mais rápidos adultos, para garantir E por último, em decorrer desses anos, dos meses Foi estudando a segurança na criança Foi seguro fazer a vacina na criança? Aí sim eles liberaram Então foi uma forma da gente vacinar mais rápido O maior grupo de risco que eram os adultos, as pessoas com comorbidade E por último as crianças Então, mas aí criou esse impasse porque Não, então essa vacina não é para criança Porque senão teriam aplicado antes Foi aí, você acha que foi aí o grande erro? Eu acho que não, eu acho que é como a Suelen falou A gente precisa ter experiência com a vacinação E priorizar aqueles grupos que realmente vão ter benefício com ela Que são as faixas etárias mais avançadas A gente sabe dessa diferenciação em relação a apresentações graves da doença Serem muito mais frequentes nas faixas etárias mais avançadas Então o idoso, ele tem, se a gente comparar com a faixa etária ali dos 18 aos 29 anos 600 vezes maior chance de morte do que essa faixa etária mais jovem Parece que a gente tem alguns dados aqui, ó Me acompanha aqui fazendo um favor Olha só, casos de Covid-19 Casos 200... deixa eu ver Em janeiro de 2021, 86,731 Agora, já em janeiro de 2022, 243,756 Foi, 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 é, é, é muito considerável, né? Quer vir aqui, doutor, para falar sobre? Vem os dois aqui, vem os dois aqui A gente, quando tem dados aqui, eu gosto de deixar muito bem explicado, né? Tem alguma de tudo que você falou ali Que eu acabei comentando também Que as pessoas não, 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 não ficaram em casa Acabaram indo para a rua E principalmente sem máscara também Isso, isso é um, 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 uma consequência desse fato? Ou é isso aqui, é isolado? Eu acho que agora, Thay, é, é, pode ser sim, né? Um, um, um reflexo dessa situação É, o problema é que agora, a partir do final do ano passado A gente teve justamente essa nova variante Que é muito mais transmissível Então a gente acaba tendo realmente Em comparação com janeiro de 2021 Muito mais casos circulantes É, foi muito, né? 86 contra 243 Agora, internações Em janeiro de 2021 8.797 E janeiro de 2018 E 849 E isso também Teve uma, 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 uma infecção Mas não, não, os óbitos foram, foram reduzidos Principalmente pela segunda e a terceira dose Porque nesses casos aqui Deve ter muita gente com terceira dose Eu já estou na terceira dose Viu, gente? Já falo pra vocês Agora, óbitos de janeiro de 2021 4.146 Contra janeiro 358 Também uma bela de uma redução também Mas os cuidados têm que continuar Com certeza Tem mais algum dado aí fazendo favor? Tem? Olha só Até agora os resultados em relação à segurança da vacinação infantil São positivos Dados do Centro de Controle de Doença, o CDC Na sigla em inglês E nos Estados Unidos Mostraram que a incidência de efeitos adversos Causado às crianças pela vacina É rara Um levantamento considerando o período de 3 de novembro E a 19 de dezembro Mostrou que em 8,7 milhões de doses Administradas ao público De 5 a 11 anos Houve pouco mais de 4 milhões e 200 registros de complicações E nesses casos 97,6 não eram efeitos sérios Quer falar alguma coisa também sobre? O número de eventos adversos aí nessa faixa etária A Suelen tá aqui pra corroborar isso É, o CPDIA É, vamos ali A gente teve aí nesse mesmo estudo De 8,7 milhões de doses Dada nessa faixa etária É algo ao redor de 11 miocardites O que daria 0,1 caso a cada 1 milhão Não, na verdade De doses realizadas Então é realmente um número muito pequeno Se a gente for avaliar, né Qualquer, a vacina como qualquer medicação Ela vai ter efeitos colaterais E a gente acaba ficando, obviamente, mais preocupado Com os eventos adversos mais graves Mas se você for olhar a bula da dipirona que você tem em casa Você vai ver que também tem eventos raros Sim Graves também E no entanto, a dipirona tá lá no balcão da farmácia Pra você poder comprar, inclusive, sem receita média Então isso é uma situação complicada Esse é um cuidado aí que a gente tem que ter Com relação à notificação dos casos e à vigilância Mas sabendo que isso é um evento raro Qual o maior apavoramento dos pais quando chegam lá no consultório? Vamos lá Você faz uma linha psicóloga? Fácil demais Todo dia Fala ali Mas eu acho que o maior medo das famílias é justamente a criança fazer uma forma grave Em relação à vacina Após vacina Vai fazer alguma forma grave Vai acontecer alguma coisa de grave com a criança E não, né O que eu tento tranquilizar eles é isso O que o Júlio falou Desses 97% das crianças que tiveram efeito colateral da vacina 97% foi o quê? Uma dor no braço Uma febre Isso as famílias já estão acostumadas a tratar As crianças tomam milhões de vacinas até 2 anos, 4 anos Então eles já sabem manusear Já sabem tratar isso em casa São os efeitos leves Efeitos colaterais leves E 0,02 vai apresentar o efeito colateral mais grave da vacina Que o que o Júlio citou da miocardite São 0,02 em 8 milhões de vacinas que foram aplicadas Então assim é muito pouco Mas o maior medo das famílias é justamente fazer alguma reação grave à vacina Você acha que essas crianças poderão ter outras doses? Não vai ser uma dose única? Vale a pena fazer isso a princípio? A princípio vão ser duas doses da vacina Tanto a Coronavac Que foi liberada também agora para as crianças Quanto a Pfizer pediátrica Vão ser duas doses Até o momento a gente não está orientando o reforço Mas acredito que com o decorrer dos estudos aí Talvez precise também de doses de reforço Vamos emendar uma coisa na outra Olha, você de casa aí já sabe o nosso número Que é o 99828 7070 Você pai, você mãe que tem essa preocupação com o seu pequeno Pode mandar a pergunta aqui pra gente Depois a gente coloca aqui no ar, tá bom? Mas houve um atropelamento dos pais em levar as crianças Porque sentiu aí alguns sintomas Meu Deus, pegou o Covid e chegou lá E na hora de dar o diagnóstico Viu que não era nenhuma dessas doenças? Aconteceu isso? Muito Muito? Principalmente no começo da pandemia Quando a gente não sabia ao certo quais sintomas Hoje em dia acho que já está todo mundo mais habituado aos sintomas E percebe com mais rapidez os sintomas Mas no começo da pandemia qualquer espirro Eles achavam que era Covid E aí às vezes ia, consultava, a gente acalmava Via que ninguém da família tinha tido sintoma de Covid Porque criança a gente vai muito pela história epidemiológica Pai e mãe estão com sintomas Pai e mãe estão positivos Então a gente dava uma acalmada Agora realmente teve um boom Com essa nova variante Teve um boom aí de infecções nas crianças Mas a grande maioria, graças a Deus, fazendo sintoma leve Que ótimo, bom saber disso Então vamos fazer o seguinte Vamos tomar uma aguinha Vamos para o intervalo Dá um tapa no fígado E volta correndo para me ver Aqui na tela da Band Beijo, criatura divina Dois palitos, eu estou de volta Chora não, bebê Volto já, tá? Foi o intervalo rapidinho Eu já estou de volta com o Festival de Ofertas da Fabulosa Festival de Tapetes na Loja Fabulosa É isso mesmo que você ouviu Começou a semana de Festival de Tapetes Toda loja com 40% de desconto Na Loja Fabulosa você garante o menor preço Nas compras dos seus produtos para a sua casa Situada na Rua Barão de Guapi, número 72 Na cidade de Barra Mans Anota o número para fazer seu orçamento 9,9850-4922 Loja Fabulosa Peças únicas e exclusivas Para a sua casa Semana dos Tapetes, criatura Vira o Aladim Vai lá, compra um tapete E sai voando feliz por aí Tá bom? Beijo, beijo, beijo Olha aqui, chegou Chegou, chegou Tem pergunta? Tem? Tem, chegou uma pergunta lá Mas tem recado aqui também Deixa eu ver aqui Olha só Acho que é um convite É a Débora dos Santos Da cidade de Barra Mans Boa tarde Tive em 2020 COVID-19 na forma grave da doença E sou portadora de DPOC Eu vou pedir para vocês decifrar Porque eu não sei qual que é Sou professora e os alunos voltam 100% amanhã Às salas de aula Não tem muito espaço Para mim, que tenho DPOC O risco é maior É ainda maior O que fazer? Visto que muitas famílias se recusam a vacinar seus filhos O que é o DPOC? Que eu não sei DPOC é a doença pulmonar obstrutiva crônica Olha só um minutinho Tá aí para todos, né? Utilidade pública Por isso que eu gosto desses meninos profissionais Repete, fazendo favor DPOC é uma sigla que a gente utiliza para descrever a doença pulmonar obstrutiva crônica Que seria nada mais do que Ou seja, o seu pulmão está falhando Está quase indo por água baixa Mais ou menos isso Seria uma bronquite normalmente associada ao tabaco Sim Olha, Débora Você conta para a gente aí no WhatsApp Você fuma, Débora? A sua cara não queima, não? Conta para a gente no WhatsApp se você fuma Vamos chamar a sua atenção De uma forma geral A doença pode ser sim mais grave na DPOC A asma no início da pandemia Era tida como fator de risco para a doença grave Depois isso foi revisto A DPOC a gente ainda tem um cuidado maior Agora, foi decidido que as crianças vão voltar para a sala de aula O que a Suelen está aqui também para dizer que é importante para o desenvolvimento da criança Isso já é definido aí pelas sociedades de pediatria no mundo inteiro O que você pode fazer é estar vacinada Completamente vacinada, com seu cartão vacinal em dia Para essas doenças infectocontagiosas E a outra situação é utilizar uma máscara adequada Que seria a máscara N95 Para proteção, uma vez que você vai estar ali em contato maior Com crianças que possivelmente uma ou outra pode não estar adequadamente vacinada Concorda? Quer acrescentar alguma coisa, pediatra? Concordo totalmente Em relação às crianças, no volta às aulas A orientação também é a mesma em relação à máscara Usar a máscara mais segura e mais adequada para a criança Então tem crianças maiores que conseguem usar a N95 Que é a mais segura Então a gente também orienta eles a frequentarem a escola com essas máscaras Só que ela abafa muito Então tem criança que às vezes não consegue usar a N95 Mas também pode usar a máscara cirúrgica Que é mais levinha, mas também tem uma proteção muito boa As máscaras de tecido, que no começo da pandemia a gente usou muito Hoje em dia a gente vê que elas não são tão seguras Eficazes assim São eficazes, né? Então de recomendação mesmo seria mais isso E manter os cuidados, lavar a mão, distanciamento E sabendo também que tem muitas famílias que não tem o poder aquisitivo Para ter tantas máscaras Porque são 20 e poucos dias de aula Então o poder público pode se mover e começar a comprar máscara Graças a dinheiro com tanta coisa, né? Então compra máscara também para ajudar também a manter essas crianças no colégio Já que vocês mesmos liberaram para voltar Tem que dar um suporte, tá bom? Então respondeu uma Débora aqui E Débora, eu estou esperando a resposta para saber se essa bonita fuma Tem outra pergunta? Fazendo favor O Emílson Ramos, da cidade de Itaguaí Boa tarde Boas tardes Ele quis fazer assim um portunhol Deve ser Para você e toda a família do programa Tá E Para Todos Eu quero perguntar Como esses dois lutadores pela saúde reagem à grande pressão de alguns negociados Negacionistas Contra a vacinação de crianças e adultos Ih, gostei da pergunta Quer responder aí ou da pediatra? Vamos começar por você agora A gente tá na luta, né? A gente continua na luta Estamos aí já há mais de dois anos de pandemia E cada semana é uma coisa contra a vacina que eles colocam No começo a gente implorava, a gente pedia pela vacina A vacina chegou, tá aí para as nossas crianças Isso Então é o momento da gente agradecer e vacinar Mas realmente tem muitos negacionistas que vão contra a vacina E é o dia a dia É todo dia a gente ir lutando e orientando as famílias da maneira correta É trabalho de formiguinha Tá, sua opinião? Eu acho que a preocupação de todo mundo é válida A vacina como uma nova medicação Ela tem que ser encarada como tal E aí a preocupação com relação aos efeitos adversos, como a gente falou anteriormente É válida O que a gente precisa é mostrar realmente dados Que possam tranquilizar as pessoas em casa Em utilizar a vacina Seja na faixa etária que for indicada Versus o problema que a Covid em si pode trazer para essas faixas etárias Tá certo Então a matemática explica É simples assim Tá bom Olha só, Emilson Você usou meu bordão, hein? Olha só Eu estou usando meu bordão, gente Olha que chique Simples assim Adorei isso Ó, respondeu o Emilson Tem mais alguma aí fazendo favor? Não? Olha só Saúde alerta sobre fake news E reforça a importância da vacina contra a Covid-19 em crianças Até o momento o Brasil não conta com casos de eventos adversos, graves Em crianças nesta faixa etária de 5 a 11 anos Com relação a confirmada a vacina, tá bom? Ó, também chegou um recado aqui do Flaviano Lima Programa está igual a vinho Cada dia que passa está melhor Parabéns, está aí Hashtag está aí uma hora Pergunta O que uma substância precisa ter para ser chamada de vacina? Qual é o seu princípio de funcionamento E vacinas oferecem geralmente algum tipo de risco? Só tem um minuto, doutor Vamos lá É, na verdade a vacina, ela normalmente vai compor alguma informação sobre aquele germe que necessita a proteção E aí o organismo em contato com essa partícula Ele vai desenvolver então anticorpos e imunidade celular contra isso Respondendo o Flaviano Lima, muito obrigado pela presença Volta mais vezes, eu gostei de cima de baixo Obrigado pelo convite Obrigado, gente inteligente Ô meu pai, que delícia E você de casa, muito obrigado pela sua participação ao vivo Conta aí para todos aqui na Terra da Band E amanhã nós estaremos de volta Amanhã nós teremos cultura, teremos música Um ferro total Beijo no corpo, que alma agradece Amanhã compromisso marcado Horário, 13 horas e 30 minutos Fui, criatura de vida Vai com música, vai, vai Leva lá, leva lá, pode levar U 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 E aí